Oi, Leoninos! Vamos lá pra leitura de vocês. É pra quem tem só Lua e Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Leão. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, tá? Eu vou começar com Sign of the Times, um oráculo novo que eu comprei e depois eu vou aprofundar com o tarô. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? Nem sempre a tiragem é pra você, Leão, hein? Leão? É que eu acabei de pedir a tiragem de Leão. É Leão mesmo. Ai, tô tão doidinha. Nem sempre a tiragem é pra você, Leão. É impossível, é só pra você toda semana. Vai ter semana que não vai ser pra você. Tem semana que não vai ser pra você. Gente, entenda isso, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa nas casas de Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, principalmente Lua e Ascendente, independente do que você é aqui, ressoando ou não. E mais importante ainda, a tiragem pode vir espelhada. É quando a situação de uma pessoa conectada, você sai na tua tiragem. É muito comum isso acontecer. E não é só romance, não. Pode ser qualquer pessoa. Palma, destino. Nossa, a primeira vez que é essa carta, nunca desista, frase de motivação. Nunca desista. Nossa, que força que fez aqui. Reciclar, é... Acho que sei como é que fala em português, gente. Acho que é retornar, né? Retornar, retorno. Deixa eu tentar entender o que já tá aqui, destino, motivação, retorno. Ó. Acho que eu já entendi. Ó, caiu sozinho. Ó, no fundo do bar, a carta do amor. Tá? Essa carta aqui fala de romance mesmo. Tá? Caiu a carta aqui do... É... Águas é render-se. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Gente, eu vou focar em romance, tá? Mas pode ser uma pessoa da tua família que você gosta muito, obviamente, né? Ah, Rafael, pode ser um primo, por exemplo. Nem todo mundo é muito próximo de primos, né? É, pode ser um amigo mesmo. Vou focar em romance. Sabe o que eu tô sentindo aqui com essa carta do... Recuperar, recuperar. Tem muita água aqui. Eu tô sentindo agora muita emoção. Eu tô sentindo uma pessoa muito feliz em descobrir que uma pessoa ainda gosta dela. Então, por algum motivo, ela achava que não gostava mais. Né? Essa carta de nunca desista, frase de motivação, mas tá dando uma energia de uma pessoa que no fundo, no fundo do coração, já sabia que aquela pessoa gostava dela ainda. Tô entendendo nada, Rafael. Calma. Eu gosto de uma pessoa que eu amo muito. No romance, eu amo muito essa pessoa. Alguém chegou pra mim e falou que aquela pessoa não gosta mais de ela. Eu sei que aquela pessoa me ama. A gente tem uma conexão muito forte. Eu tenho certeza que ela me ama, gente. Tem gente que se ilude, hein? E alguém chega pra mim e fala que essa pessoa não gosta mais de mim. Eu entro em desespero. Eu tô sentindo que aconteceu alguma coisa assim. Você gosta de uma pessoa, de uma conexão, que é muito bonita. Você sabia que essa pessoa gostava de você. Por algum motivo, vocês estavam separados. E falaram pra você que aquela pessoa não gostava mais de você. Você descobriu que era mentira. Essa pessoa ainda te ama. Então, aqui, nunca desiste. É como se no fundo do teu coração, você sabia que aquela pessoa te amava ainda. Ai, me vê a carta do destino. Eu tô sentindo que alguém tá tendo despertar espiritual pra reconhecer uma conexão de almas aqui. Tá percebendo que só podia ser você. Tá parecendo o cartilho de peixes. Só podia ser você. Por isso que ela vai se render de vez. Pode até ser uma pessoa que nem tem... Nem é muito espiritualizada, não, assim. Assim, não é de ficar... Não acredita ainda em nada. Pode até ser. E vai entregar seu coração. Vamos dizer que essa pessoa... A tua conexão aqui, tá, ô Leão? Pra ficar mais fácil. Essa pessoa percebeu que... Alguém falou pra ela que você não gostava mais dela. Ela achava que você não gostava... Porque eu não tô sentindo que ela não achava que eu não gostava. Já fiz tiragem assim pra ler. Alguém tentou sacanear a conexão de vocês? Alguém falou pra ela que você não gostava mais dele. Não dizer que seja ele, tá? Bota sua mulher. E a sua conexão ficou triste. Mas é como se no fundo, no fundo, ela sabia que você não gostava dele ainda. Dela. Nunca desista. É fato de você não desistir, não. Eu sinto que o Leão gosta de mim. Alguém tá falando mentira. Mentira de Leão. Por algum motivo. Aí aquela pessoa vai ter que despertar espiritual. Cara, é a minha conexão. É a minha conexão. É a pessoa que tem que ficar comigo agora. Eu não gosto de falar muito de coisas destinadas, pessoas destinadas. Pelo menos nesse momento é pra vocês ficarem juntos. É a pessoa que vai reconhecendo. E vai se render esse amor. E tem a carta do amor aqui. É como se no fundo, no coração dela, já sabia que você gostava dela ainda. Se render no amor. Eu vou viver esse amor. Então aqui essa carta pode... É... Recuperar é a pessoa voltando pra tua vida. Nunca... Ela sentiu que... Provavelmente essa pessoa procurou você, mesmo sabendo alguma mentira de você, que você não gostava mais dela, ela procurou você, mas no fundo ela sabia que você não gostava dela. Estou sentindo uma coisa de sabotagem, viu? Sabotar é a tua conexão aí. Vamos tirar o Arcanjo Miguel aqui? Aráculo de Arcanjo Miguel. Um resultado favorável, tá vendo? Um resultado favorável. E tá, já tá confirmando o que eu acabei de falar. Não, você não precisa de mim ainda. Eu sinto no fundo do meu coração. Eu sinto a nossa conexão muito forte. Os anjos do romance estão te ajudando. Nesse baralho só tem duas cartofórias de romance. Essa aqui e mais outra. Tá vendo? Vamos ver aqui o Arcanjo Miguel. Inocência. Estou falando pra vocês que teve algum boi na linha aqui. Alguém atrapalhou a conexão de vocês e aproveitou da inocência de alguém? Sabia. Sabia. Se a pessoa descobriu que você ainda gosta dela, ela tá feliz da vida. Aí teve o despertar. Acho que agora ela teve o despertar de fato. Nem que tenha vindo na cabeça assim, você é minha conexão de amor. Pá. Do nada. Mas é uma intervenção divina. Fica com o universo entendendo que já tá na hora de vocês se reunirem porque já aprenderam tudo o que tinha que aprender. E aprenderam mesmo. Foque no... Eu amo isso aqui, gente. Eu nasci pra isso aqui. Eu nasci pra isso aqui. Foque no divino e na cura perfeita. Foque no divino. Amor eterno. É a segunda carta que sai... Que tem aqui de romance. Eu tô falando pra vocês. Amor eterno. Tem um amor verdadeiro. Amor de alma. É muito forte. Essa pessoa... Eu tô sentindo que a maioria de vocês é uma pessoa que conhece há muito tempo. Tá muito parecida com a tia de peixe. Se você tá lidando com alguém de peixe, ter peixe forte no mapa, tá muito parecido. É a mesma energia. A maioria de vocês conhece a pessoa desde a juventude. Essa pessoa... Sempre admirou você, Leão. Sempre admirou você. Sempre. Sempre te admirou. É o mesmo que eu nunca ter falado nada. Então, por isso que ela tá tendo... Gente, se despertar uma coisa, às vezes, é do nada. Vem aquela coisa na cabeça, assim. Mas é uma intervenção divina. Ela tá tendo agora. Vai ter agora. Você já não teve, Leão. Amor eterno. Inocência. Ah, que... Tá vendo? Inocência também dá uma energia de criança. Aqui tem até uma criança. Não sei. Muitos de vocês é uma pessoa que se desconheceram na juventude. Eu até na infância. Eles vão focar nessas pessoas aqui. Então, eu tô sentindo que a maioria de vocês já tem uma certa idade. 40 pra cima. 35, 50. Por aí. Gente. Vou deixar bem clara uma coisa. Não é porque você gosta de uma pessoa desde a sua juventude que é o universo te dizendo que você tem que ficar com aquela pessoa. Não, hein. Tá? Pelo amor de Deus. Não é pra estragar o prazer, não. Porque eu já peguei essa consulta particular. Mas eu gosto dele desde a juventude e a pessoa não gosta. Por que eu fiquei tantos anos gostando? Por algum motivo. Você tinha que aprender alguma lição aí. Não sei o que que é. Aí eu não sei. Tá? Toma cuidado. Mas aqui eu vou focar nisso aqui. Foque no divino e na cura perfeita. Inocência. Amor eterno. Suas crianças estão sendo assistidas pelos anjos. Outra carta que fala de criança. Que eles vão focar em quem já conhece há muitos anos. Eu vou focar nisso, tá, gente? Tá vendo? É como se o Arcanjo Miguel protegesse vocês desde a infância, da juventude. Mas é uma cor de merecimento de outras vidas. E claramente de se conectar em outras vidas. Tá? Duas pessoas muito lindas. Nessa vida aprenderam as lições. Já tá perto da reunião, tá? Se não se espante se a pessoa aparecer na tua vida, não, Leão. Não se espante, tá? Do nada. Mas é uma pessoa que você já conhece. Tá te olhando. O diabo... O que que eu falei pra vocês? Aqui foi quando ela desconfiou que você não gostava dela. Alguém contou pra ela que você não gostava dela. O diabo fala de pavor. Então aqui pode ser, gente? Que tá aqui nessa parte que eles vão focar em... Quando você já sabe quem é a pessoa. Tá? Porque... Foi horrível. Pra essa pessoa foi horrível. Foi um pesadelo. Eu nunca mais quero viver isso na minha vida. Saber que você não gosta mais de mim. Tirar de que eu fiz que tava sem energia. Acho que foi aquário. os enamorados. Tô falando. O Papa fala de espiritualidade mas também fala de comprometimento. A pessoa quer se comprometer com você. É. É como se tivesse batido uma coisa... Larguei aqui com os enamorados. Nada é por acaso. É como se tivesse batido aquela coisa... Ah, é. Sempre foi... Sempre foi leão essa pessoa. Deu muito de vocês era amigo dessa pessoa. Amigo mesmo. Ficava com a pessoa ali de vez em quando. Mas sempre tem uma coisa a mais ali de... Uma proximidade. Uns valores parecidos. Mas a pessoa reconhecendo que só tinha que ser você. Até uma coisa assim de... É como se o universo tivesse preparado a gente pra ficar junto no futuro se a gente aprendesse as lições. Aprenderam, obviamente. O Sol fala de alegria e iluminação também. Que tiragem fofa. O Enforcado fala de também de ter uma iluminação. Na maioria dos baralhos é tendo uma iluminaçãozinha aqui. Tem uma luzinha na cabeça dele. E a macata faz de olhar uma situação por um outro ponto de vista. Tá vendo? Porque a pessoa percebendo há pouco. Por que que eu nunca... Por que que eu nunca... Claro que era leão. Mas sempre foi leão. Sempre. Dez de ouro. Gente, a pessoa quer casar com você. Leão, quer casar. Tem um Sol invertido aqui no fator. Sol invertido com cinco de ouro. Nada é por acaso. Se a pessoa entrou em depressão quando descobriu que... Falaram pra ela que você não gostava mais dela. Ela achou que você não gostava mais dela. Então, em depressão. Papa. Quando acabar essa tiragem aqui depois vocês vão na playlist de peixes que é um último vídeo. Tá? Mas deixa acabar esse vídeo aqui. Mesmo que você não tenha peixe forte mapa ou ninguém aqui tenha peixes. Tá? Mas tá muito parecido. Tá bom. O louco. Uma nova jornada. Vocês vão começar uma nova jornada juntos aqui, Leão. Uma nova jornada juntos. Papa. Tô falando cinco de copas é uma tristeza. Eu acho que falaram alguma mentira pra tua conexão aí mesmo, Leão. A pessoa que se não gostar mais dela mesmo tava nem aí é uma mentira. Cinco de copas é uma tristeza de arrependimento. Cavaleiro de ouro é um cavaleiro que te oferece algo sólido. Um namoro mesmo. Aqui é um namoro. Um pedido de namoro. rainha de ouro a pessoa te pediu de namoro. Ó o dois de copas querendo pular aqui. Virou sozinho. Divina sozinha a carta. Vamos lá. Dois de copas com dez de copas. Dez de copas é completude emocional. Essa pessoa se sente muito bem perto de você, ô Leão. Sabe? Fica feliz perto de você. Mais uma aqui. O carro fala de progresso agora as coisas vão andar. Se você não sabe quem é ainda e de repente uma pessoa que te conhece há muito tempo mas não se declarou e tal ela vai e não vai demorar muito não. O carro é progresso situação andando pra frente. Cavaleiro de espada ainda mais cavaleiro de espada. Cavaleiro de espada ele corta tudo que tá atrapalhando sai da minha frente que eu quero passar. Tipo isso. Sai da minha frente que eu quero passar. O que que é esse cinco de copas aqui? Sete de copas ela ficou perdidinha quando falaram pra ela aí ou ela achou simplesmente achou que você não gostava dela tava muito arrasada. Sete de copas fala de ficar sonhando não sei o que fazer tem muita copa aqui muita emoção a rainha de copa é a pessoa que eu amo vocês aqui. Mais uma casa pra ser cinco de copa e sete de copas uma nova jornada recomeçar do zero real se a pessoa vai mudar se ela tá amarrada em outras situações ela vai ficar com você essa carta que fala gente é uma grande mudança de vida tá uma nova jornada mesmo a torre com três de copas eu falei o que que eu falei pra vocês ela tava achando que você tava com outra pessoa três de copas foi um trião uma terceira energia só que vem a torre em cima ela descobriu que é mentira quem contou mentira aí eu não sei pra cada um de vocês vai ser diferente o sol eu vou botar o mesmo título de peixe gente quatro de copas aqui ela tentando ficar com outra pessoa ali uma pessoa aqui aqui muito forte aquela calunia que são de almas mais especial aquela que vem por merecimento que muito provavelmente você vai passar o resto da vida com essa pessoa ela vem por merecimento não é porque você é metade dela ninguém é metade de ninguém então tá tendo um empurrãozinho também na espiritualidade ela tá tentando essa carta que faz uma pessoa não tá nem prestando atenção nas coisas do dia a dia só pensa em você só pensa em você oito de espada faz prisão mental os amantes gente uma linda conexão de almas aqui vocês estão bem conectados a reunião está próxima a pessoa vai te procurar acho que não demora nem três meses nem três meses forte conexão cinco de paus mais uma cavaleiro de copas com cavaleiro de pausa ela vai se jogar te oferecendo amor essa pessoa vai aparecer do nada do nada do nada cheio de amor o diabo com a roda da fortuna ela tá com medo de não dar tempo ó eu não sei se você tá brilhando muito aí Leandro que ela tá com medo de não dar tempo com esse diabo aqui com a roda da fortuna você tá brilhando aí chamando muita atenção fala mais aqui eu vou ter que fazer uma tiragem nem muito devagar não porque a bateria tá acabando a câmera uma mensagem de amor página de copas um novo início excitante as de paus quem mais? 10 de espada invertida uma finalização dolorosa eu tava sofrendo muito sem você ou se falaram também que você tava com o outro não gostava mais dela foi um sofrimento danado 3 de copas fala de reconciliação também vai ter muita comemoração aqui também fala de grupo de amigos a pessoa é amigo aí o diabo sacerdotisa ó isso aqui pode simbolizar interferência externa tá? com o diabo aqui alguém falou mentira mentira pra tua conexão fala que você tava com outra com outra eu gostava mais dela por sacanagem ela ficou acreditando um tempo sofreu demais planejamento planejamento essa pessoa está planejando ir até você o leão agora pra pedir namoro mesmo pra ficar e o hierofante e o hierofante fala de comprometimento de namoro ai de copa um novo início namoro ai de espada verdade aparecendo o sol alegueiro e o diabo com 3 de copa todas as energias que tava atrapalhando tão sendo retiradas do caminho de vocês o enforcado 9 de oracata da independência e a casacata fala de uma pessoa única pra ela você é o par perfeito porque é uma conexão forte de almas aqui 8 de espada meio invertido ela entendendo bem a conexão agora ela tá entendendo a conexão ela teve o despertar espiritual mesmo muito forte há um mundo finalizações de ciclos importantíssimos também fala de viagem distâncias 9 de pau vem meio invertido 9 de pau é uma caça de resistência só que é uma dor tem uma dor aqui eu tô resistindo a uma coisa só que eu tô sofrendo então eu invertido não vou mais resistir a essa conexão 9 de espada um desespero meu Deus o julgamento é a hora da verdade é um arcano maior que é o momento que ela percebe que você é aquela conexão mesmo de almas dela mesmo que ela não seja uma pessoa que acompanha espiritualidade tá o julgamento é a hora da verdade é quando você tem discernimento sobre alguma situação tá não quis focar então deixa o mundo mais uma carta e que o julgamento tá aqui a morte finalização a morte fala de outras vidas pra mim também tá se a pessoa ela já sabe que você é uma conexão de outras vidas ela já sabe disso o diabo o diabo fala de materialização também o diabo fala de plano físico né o que mais é o julgamento 6 de ouro fala de equilíbrio no doar e receber o que mais ai socorro 6 de pau usa a carta da vitória 6 de pau fala de uma pessoa em destaque uma pessoa em destaque é uma pessoa única você é a pessoa dela percebendo aqui 3 de pau usa o sol planejamento a carta da iluminação o que eu falei pra vocês ó cadê aqui ó a carta da iluminação essa carta tá falando de despertar também tá mais uma aqui que eu vou jogar logo antes do romance gente não tem nem como falar nada assim além disso ou então oito de ouro essa pessoa investindo pesado em você já já tá investindo se essa pessoa tá precisando de dinheiro pra fazer vocês ficarem ela tá trabalhando mais pra juntar dinheiro não sei se ela mora com os pais que ela quer morar com você eu tô sentindo juntando dinheiro 10 de ouro aqui ó tá vendo prosperidade eu vou tirar um antes do romance vou tentar tirar não vou nem baralhar muito não gente essa aqui mesmo não vai dar tempo a bateria tá acabando a câmera você merece amor você é amável você é digno de ser amável amado deixa estar deixa que essa situação prossiga de uma forma natural algum dia vocês vão ver essa tiragem que vão ficar ansiosos deixa rolar o universo tá resolvendo os bastidores já não vai demorar muito não tá cuidado com as bandeiras vermelhas se nós estão te alertando não sei porque essa carta não a carta pode prestar atenção alguma coisa que pode estar acontecendo nos bastidores aqui se teve uma influência externa negativa essa pessoa já tá dando sinal aí de repente sua conexão nem descobriu ainda mas vai descobrir alegria desde que o seu espírito atravessa o infantil que tem dentro de você se manifeste para encontrar um amor essa carta fala deixar as coisas acontecerem naturalmente essa carta que vem simbolizar e você tá merecendo essa conexão é um merecimento é uma coisa de justiça divina que você merece amor você é digno de ser amado e deixa estar deixa que essa situação prossiga de uma forma natural essa carta fala muito de você deixar a vida te levar você não fica botando romance como prioridade essa carta faz você se valorizar só por isso que você merece também essa conexão aí muito forte uma coisa de merecimento também abraça suas emoções permita-se o sentimento permita que seus sentimentos venham para a superfície e sejam aceitos aqui é uma pessoa que vai botar os sentimentos para jogo vai mostrar tenha fé confie na fé nessa situação pergunte a vocês que estão ansiosos calma essa pessoa vai vir esse ano ainda tá bom não dá reuniões esse ano tá bom deixa nos comentários se já aconteceu com vocês aqui algum de vocês pode ter acontecido tá bom e semana que vem eu volto com mais tiragem de leão para romance para romance não é é é romance romance de leão é só domingo que é só para romance tá mas é romance de qualquer jeito beijinho gente